BBC Lê As evidências de que Jesus teria tido mais do que 12 apóstolos Reportagem de Edison Veiga, publicada pela BBC News Brasil em 21 de julho de 2023 Lida por Thomas Papon O estudo dos textos bíblicos é um mergulho em uma seara delicada Principalmente porque dois mil anos depois Os relatos conhecidos chegam com camadas interpretativas Construídas por todo um arcabouço chamado de fé Mas muitos especialistas contemporâneos defendem que a ideia dos 12 apóstolos É muito mais simbólica do que um relato da realidade Uma construção posterior à vida de Jesus Que serviu para fundamentar a hierarquia dentro da comunidade dos cristãos primitivos Sobre a questão dos 12, eu diria que há uma forte tendência a ser uma representação simbólica Baseada nos 12 filhos de Jacó, nas 12 tribos de Israel Clãs familiares do antigo povo hebreu ou mesmo em outras tradições Afirma a BBC News Brasil o historiador André Leonardo Chevitarese Professor do Instituto de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro E autor dos recém-lançados Jesus de Nazaré, o que a história tem a dizer sobre ele E Jesus o Mago, um olhar ainda negligenciado sobre Jesus de Nazaré, entre outros Se de fato Jesus fez 12 apóstolos entre os seus seguidores Isso é disputável em termos de tradições manuscritas Acrescenta ele Havia outro, sim, inclusive uma mulher Ressalta a BBC News O historiador, teólogo e filósofo Gerson Leite de Moraes Professor na Universidade Presbiteriana Mackenzie O termo apóstolo parece ser um termo que não tem um único uso Explica ele Ganha status de título e qualifica 12 Mas há aqueles que acham que não são só os 12 Então qualificam um grupo mais amplo Um grupo que merece destaque É um elemento basilar da igreja primitiva Diz ele Para entender a controvérsia, contudo É preciso buscar compreender o que a Bíblia diz sobre os apóstolos de Jesus E a mais antiga menção está na primeira carta de Paulo aos Coríntios Um documento que foi escrito na primeira metade da década de 50 d.C. Antes, portanto, dos Evangelhos Ali está aquele trecho que é conhecido como o mais antigo querigma do cristianismo Ou seja, o anúncio da fé que os primeiros cristãos faziam E diz que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as escrituras Foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras Apareceu a Cefas, depois aos 12 Gevitaresi avalia que esse trecho por si só carrega alguns problemas E é por isso que algumas versões em grego antigo dizem 11 em vez de 12 Paulo não sabia que tinha havido um traidor, comenta ele Judas Iscariotes teria sido aquele que entregou Jesus Portanto, ele não poderia estar junto ao grupo depois da morte daquele a quem seguiam Está aí, de qualquer forma, a ideia dos 12 Mas é a única vez que Paulo menciona isso em suas sete cartas Todas datadas da mesma década, afirma o historiador Gerson Leite de Moraes acredita que tenham sido 12 os formadores do núcleo principal Dentre os que acompanhavam Jesus, dado o simbolismo Mas reconhece problemas, sobretudo quando as cartas paulinas São comparadas aos evangelhos e aos atos dos apóstolos O quinto livro do Novo Testamento, creditado a Lucas Sim, eram 12 Existe um elemento simbólico muito forte, argumenta Em Paulo, a noção de apóstolo é um pouco mais estendida Assim, está clara a posição peculiar dos 12 na igreja primitiva Mas não fica claro se tal posição já havia quando Jesus estava vivo, diz ele Quando a leitura é dos evangelhos, os quatro livros bíblicos que narram a vida de Jesus A situação se torna ainda mais complicada Isso porque só um autor do material neotestamentário Mencionou o que exatamente seriam esses 12, pontua Shevitaresi Isso você vai encontrar no Evangelho de Lucas, capítulo 6 É um livro comumente datado como sendo dos anos 90 d.C., do final do primeiro século Ou seja, é um relato já escrito sobre a contaminação ideológica, intencional ou não, de uma igreja primitiva que surgia E o autor não havia presenciado ele próprio os episódios que narrava Em tempo, no trecho do livro de Lucas, está escrito que Quando amanheceu, Jesus chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles, aos quais deu o nome de apóstolos Assim, há essa menção a um grupo seleto que Jesus teria escolhido entre os seus discípulos, afirma o historiador Mas quantos, de fato, seguiam Jesus? Para André Shevitaresi, era um movimento muito pequeno e intrajudaico Não estamos falando de um candidato messiânico que arrastava multidões Jesus era uma liderança popular, situada basicamente no ambiente galileu E movimentava um pequeno número de aderentes, analisa Esses aderentes, conforme define o pesquisador, podem ser chamados de discípulos Indivíduos que ouviram suas mensagens, concordaram com elas e tomaram a decisão de ficarem próximos a Jesus Prioritariamente, ele atua em ambientes rurais, campesinos, acrescenta Mas se a maioria dos seguidores de Jesus era formada por esses camponeses pobres Também havia uma elite letrada que acabou se interessando É o que explica por que nos anos 50 d.C., desde muito cedo Os textos a que temos acesso estavam em grego e não em aramaico Havia uma pequena elite cidadina que concordava com Jesus Do ponto de vista dos problemas gerados pela ocupação romana Pela aliança de setores da elite judaica com Roma, diz Cevitaresi Uma pista sobre quantos eram esses pode ser encontrada também na carta de Paulo aos Coríntios Pois logo na sequência ao trecho em que ele menciona os doze Ele afirma que Jesus também teria sido visto por mais de 500 irmãos de uma só vez Ou seja, de alguma maneira, Jesus tinha mais discípulos do que propriamente os doze E não há por que não admitir, dentro dessa dimensão, que havia também discípulas Mulheres que haviam deixado parte dos seus afazeres cotidianos para ouvi-lo, diz Cevitaresi Há um problema etimológico nessa questão O que difere um discípulo de um apóstolo? Segundo o dicionário etimológico da língua portuguesa Discípulo é aquele que recebe ensino de alguém, aluno Apóstolo, na definição do mesmo dicionário Seria cada um dos doze incumbidos por este, Jesus, da pregação do evangelho A palavra é derivada do grego e tem o significado original de enviado Mas se a fonte mais antiga, para legitimar a existência dos doze, é Paulo O mesmo Paulo indica que havia outros apóstolos, assim chamados Inclusive mulheres Na carta aos romanos, também dos anos cinquenta Ele saúda o casal Andrônico e Júnias Meus parentes e meus companheiros de cativeiro E diz que os dois são apóstolos eminentes e pertenceram a Cristo mesmo antes de mim Ele, Paulo, está dizendo que esses caras notáveis ali estavam entre os apóstolos E tem mulher aí, a Júnias, também conhecida em algumas traduções como Júnia Comenta Shevitaresi Ela era uma apóstola Gerson Leite de Moraes lembra que hoje tem muito fundamentalista Que diz que Júnias era nome de homem Mas era mulher, rebate Ou seja, na mesma tradição que Paulo usa e trabalha e fundamenta os doze Quando ele anuncia o mais antigo querigma Ele também tem uma carta mencionando que existiam apóstolas em seu tempo histórico Analisa Shevitaresi Vice-diretor do Lay Center em Roma E professor na Pontifícia Universidade Gregoriana, também em Roma O vaticanista Felipe Domingues Comenta com a reportagem sobre o papel importante que Maria Madalena tinha Nesse núcleo central do movimento de Jesus Havia mulheres que o seguiam E Madalena é uma delas Informalmente, ela é chamada de apóstola dos apóstolos E gosto de lembrar que o Papa Francisco mudou a liturgia de Madalena Para transformá-la uma solenidade tão importante quanto a dos outros apóstolos Afirma ele Hoje, do ponto de vista litúrgico, ela tem o mesmo peso Complementa Domingues também frisa que Maria, mãe de Jesus Era outra seguidora próxima O historiador Andrés Vitaresi avalia que a ideia do grupo seleto dos doze Pode ter sido uma invenção de Lucas mesmo Porque em Atos, o livro Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas Que narra os primeiros passos do movimento depois da morte de Jesus Ele vai criar, vai inventar a tradição apostólica Contextualiza Isso é muito importante na cabeça de Lucas Pois para ele é como se Jesus Tivesse passado seu ensino aos doze E os doze saíram pelo mundo Cada um por um lugar Levando avante o ensino e o poder Diz No próprio livro dos Atos dos Apóstolos Barnabé também é chamado de apóstolo São figuras desconhecidas para nós Só temos esses registros deles Comenta o historiador Gerson Leite de Moraes Isso tudo é tradição, acrescenta Andrés Vitaresi Discurso de poder Uma sutileza para estabelecer uma elite de um lado E o povão do outro Serve para romper a horizontalidade Para impor uma verticalidade Para Moraes, a polêmica se torna bem interessante Porque existem estudos Que dizem que esse termo apóstolo Nem existia nos dias de Jesus Talvez fosse um termo incorporado Já depois do evento Jesus Utilizado na estrutura hierárquica Carismática Na estrutura de governo da igreja primitiva Explica ele E de geração em geração Esse ensino e esse poder Seriam transmitidos aos bispos De alguma forma Na construção do material neotestamentário Ou seja, na seleção dos textos Que deveriam compor o Novo Testamento da Bíblia Feita entre o fim do século IV E a metade do século V Essa tradição de Jesus ter feito doze apóstolos Vingou Explica Shevitaresi Como contraponto O historiador recorre às narrativas da vida de Jesus Que não foram incluídas no cânone O chamado Evangelho que Provavelmente fonte de Lucas e de Mateus Na composição de suas narrativas Nunca mencionou a existência de um grupo de doze Mais próximos a Jesus O mesmo acontece com o Evangelho de Tomé E com exceção daquele trecho da Carta aos Coríntios Paulo também não fala nunca mais Sobre o grupo dos doze Isso deixa muito tênue A sustentabilidade da existência De um grupo de doze Pontua o historiador Enfatizando que todos esses textos São mais antigos Do que o Evangelho de Lucas De qualquer forma Prevalece a tradição E dentro da lógica católica Conforme explica o vaticanista Felipe Domingues A ideia é que todos os bispos contemporâneos São sucessores dos apóstolos A igreja católica não chama mais Seus sacerdotes de apóstolos Algumas igrejas evangélicas Chamam seus líderes assim Contextualiza Domingues Na igreja católica E também na anglicana Entre outras Os bispos são os sucessores dos apóstolos É o que se chama de sucessão apostólica Dentro da tradição Todos os bispos Têm de alguma forma Origem nos apóstolos Já que eles foram ordenados Por outros bispos Que foram ordenados Por outros bispos E assim por diante Em uma longa linhagem Que retrocede Até os primeiros anos Do cristianismo Completa Você ouviu a reportagem As evidências De que Jesus Teria tido mais do que doze apóstolos Publicada pela BBC News Brasil Em 21 de julho de 2023 Três Música 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 Legenda Adriana Zanotto